A coligação pela mudança está hoje na Jardim da Serra associada também às festas da Seragem desta freguesia. Desde já gostaria de felicitar a Casa do Povo de Jardim da Serra, o organizador deste evento, e para tal gostaríamos também de transmitir algumas informações e algumas sugestões no conselho nesta freguesia. Desde já falávamos de uma dinamização desta freguesia como se útil. Se assistimos hoje, estamos perfeitamente no centro desta freguesia. Uma obra lançada em 2009, esta variante de urbanificação do centro da freguesia, até hoje continuou a partir de uma outra situação que tem a ver com a Quinta do Povo de Jardim. Foi um centro experimental que conserva a arte de poder introduzir espécies de macieira e também de cerejeira, conforme o Gustavo Estabelecer em 2009. Passar-se quatro anos e o técnico destacado para o tal centro ainda continua sem ter perfeito problema. Isto é, não há qualquer do ponto de vista da população uma mais valia para a mesma. Contativamente há umas situações que achámos que não permite lançar à discussão na praça pública relativamente às nossas propostas. Falávamos de uma utilização da freguesia tendo em conta o setor da cereja, no setor. Falávamos da criação de um centro interpretativo da cereja, podendo ser financiado com fundos comunitários na ordem dos 60%. Falávamos de um centro de identificação geográfica de zona protegida, quer no centro da serra, bem como também na freguesia do Corral das Freiras, também portudo da cereja. Falávamos da criação de microempresas no aproveitamento da cereja, como da criação de compotas, de ricos, de fumes, de doces e outros derivados que possam ser certificados para esta mesma situação. Gostaríamos também de falar no aproveitamento, o aproveitamento do palo da cereja, que possa ser suscetível da criação de chaves e podendo distribuir numa rede de urbanárias e de lojas gourmet, com o intuito de ter também algum aproveitamento do estudo. Relativamente à situação do desemprego, que se assiste-se muito aqui nesta freguesia. Era importante que o poder local, o poder regional e também a autarquia câmara-lovense pudesse ter uma palavra relativamente a isto. Portanto, esta freguesia tem muita potência ligada, tem tudo para que possa promover a criação de pequenos empregos. E, portanto, algumas das propostas que nós lançamos é nesse intuito de fixação das populações. E o que está a surgir hoje é muito mais a imigração. Vestejar a cereja, com certeza sim, mas com pessoas e com a inclusão de pequenas empresas que possam ser suscetíveis de uma melhor dinâmica para esta freguesia. E é isso a nossa proposta.